Agora, violência contra a mulher. O anuário de atendimentos na Delegacia da Mulher mostra que o número de atendimentos a vítimas superou o ano de 2017. Os dados ainda apontam mudanças no comportamento do agressor. Vamos ver na reportagem de Seme Amauad. Mulheres com idades entre 25 e 35 anos estão entre as maiores vítimas de violência doméstica. Os dados fazem parte do anuário estatístico da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, feito pela Polícia Civil. Os números ainda mostraram que a maior parte das agressões acontecem nas terças-feiras e não mais nas quartas-feiras, seguidas pelo domingo e pelo sábado. O bairro Pedra 90 concentra a maior incidência de casos, 85, seguido pelo bairro CPA 3, também aqui em Cuiabá, com 71 ocorrências. Em terceiro lugar está o bairro Dom Aquino, que soma 69 vítimas. Os dados foram coletados em 2018. Segundo os dados apresentados aqui, nós temos um perfil de mulher. Geralmente ela está acima de 25 anos, então são mulheres de 35 a 45 anos especificamente. São mulheres que se declaram solteiras. Isso não significa que elas não estiveram em uma relação afetiva. Se declaram solteiras porque normalmente quando elas entram na Delegacia da Mulher para pedir uma medida protetiva, elas já romperam esse relacionamento. Então o que a gente quer chamar a atenção é que são mulheres que, sim, rompem esse relacionamento no momento em que elas se dirigem a uma Delegacia da Mulher. Então a maioria delas são ex-convivente ou ex-esposas, ex-namoradas que procuram os nossos serviços. São mulheres que se encontram desempregadas ou em condição de subemprego. Então por isso a necessidade de nós termos políticas públicas também para essa área. E são mulheres que geralmente tiveram um vínculo com esse agressor, já que ultrapassa mais de um ano de fim de relacionamento. 46,9% das mulheres vítimas de violência doméstica estão separadas do agressor. Só que nem isso inibe quem agride. Elas continuam correndo risco. Medidas protetivas têm tentado assegurar as mulheres que sofrem nas mãos, principalmente de companheiros violentos. Outro trabalho que tem contribuído é a Patrulha Maria da Penha, feita pela Polícia Militar. Mas ainda há muito o que ser feito. A Patrulha Maria da Penha realmente tem feito esse trabalho de ir até essas residências, dessas mulheres oferecem esse serviço de proteção 24 horas a todas essas mulheres que hoje têm, que possuem a medida protetiva. E no caso dessas mulheres terem ali o descumprimento da medida protetiva praticada por esse agressor, ela pode retornar na delegacia para que nós estejamos então fazendo o encaminhamento do caso dela ao judiciário, a fim de que o judiciário aplique ali, né? Ou uma tornozeleira eletrônica que chega até uma prisão preventiva do agressor. Dados do anuário ainda apontaram que a violência acontece mais entre os horários de 7 da noite a 8 da manhã. Por isso a Polícia Civil quer implementar com a ajuda do Estado uma delegacia da mulher que funcione 24 horas. A delegacia já está programada para funcionar no antigo prédio onde funcionou durante muitos anos o plantão, que é lá no prédio da segunda delegacia de polícia no bairro Planalto. Em 2018, quase 50% dos casos de morte de mulheres em todo o Estado são considerados feminicídios. De janeiro a dezembro do ano passado foram registrados 38 casos, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública.